Termina domingo a edição de 2016 do Rock in Rio Lisboa, mas na agenda já se pode reservar espaço para mais noites de concertos no Parque da Bela Vista em Lisboa, porque o Rock in Rio volta em 2018. 2016 foi um bom ano para o Rock in Rio, mas a organização já está a pensar em novidades para daqui a dois anos, disse Roberta Medina em entrevista à Lusa. Estamos super satisfeitos com o resultado do evento, milhares de pessoas vieram a Bela Vista felizes, saíram daqui contente, com boas histórias para contar, grandes concertos, todos os palcos, o palco Vodafone, a IDP Rock Street, o Street Dance, todos os palcos lotados, eletrônica cheia até tarde, como nunca esteve, acho que foi o ano mais cheio da própria eletrônica, os pulpares, apesar do frio, resultaram, as pessoas brincaram, o astral de festa que a gente queria trazer para a parte da tarde da cidade do Rock funcionou. A organização do Rock in Rio está a estudar uma possível alteração da data do festival, bem como o dos horários na edição de 2018. Estamos avaliando um possível ajuste de datas para chegar mais para o final de maio, porque o período de maio, agora isso é uma conversa com a Câmara Municipal de Lisboa, porque o período de maio está ficando muito de alta temporada, então talvez já justifique para a cidade, que a gente entre um pouquinho mais no final de maio, talvez início de junho, a gente está pensando, isso é uma coisa da Roberta, não é ainda nada oficial, eu gostaria que a programação toda começasse um pouquinho mais cedo, tenho ideias de expansão do espaço físico da cidade do Rock, com novas atividades que a gente já tem pensado, a tecnologia está trazendo muitos bons inputs, então o que eu posso garantir é que 2018 vai ser mais uma edição de dar um salto qualitativo em tudo que todo mundo conhece sobre entretenimento. E ideias para o cartaz também, já estão alinhavadas? Olha, um artista que a gente esteve em Las Vegas com a gente, que é um show absolutamente envolvente, e eu sou suspeita porque eu sou muito mais pop do que rock, não me estamos dizendo que o rock está garantido, claro, sempre, mas Bruno Mars certamente seria uma alegria de poder, tanto aqui em Lisboa como no Brasil, que a gente ainda não teve ele com a gente. A Délice depende se ela vier com outro show, quem sabe depois da experiência de Glastonbury, que ela vai tocar em Glastonbury esse ano, quem sabe ela consegue estar mais disponível para fazer festivais. Avaliando ainda a edição de 2016, Roberta Medina lamentou o problema técnico no concerto dos norte-americanos Korn, que levou ao cancelamento da atuação. É o ponto negativo dessa edição, infelizmente o que tudo indica é uma falha no equipamento da banda, tanto é que todos os outros shows correram muito bem, agora felizmente das 56 mil pessoas que estavam na Bela Vista, menos de 200 fizeram reclamação, as quais a gente vai prestar o maior respeito e vamos atender e responder ao longo dos próximos dias. Eu acho que, eu lamento pelos fãs do Korn que ficaram muito frustrados, assim como nós próprios ficamos muito frustrados. A banda já não vinha a Portugal há oito anos. O último dia de concertos na Bela Vista traz ao palco o DJ sueco Avic e a cantora brasileira Ivete Sangalo, no lugar da norte-americana Ariana Grande, que cancelou a atuação por motivos de doença.